Gente, o negócio é o seguinte, aqui no Allsport hoje, nos causos do Milton, eu vou ler uma história, fazer uma cabeça rápida aqui, mas eu sou muito prolixo, minhas histórias têm ficado muito compridas, hoje vai ser a coisa mais rápida. Mas essa história não foi me contada por Fábio Roxormani, que é o jornalista que mais entende de basquete nesse país, torcedor do Santos, como eu, apesar que jornalista esportivo não pode ter time, tem que ser imparcial, como nós dois. E não pode fazer propaganda também, porque deixa o patrulheiro muito nervoso. Então, o Fábio Roxormani me contou essa história, dá uma olhada até no golaço da Rede Mulher, esta foto, Renata Fan, testemunha, Mário Quaranta, o Vagnão Prado, que não aparece, mas que estava na direção do programa, Felipe Facincani, essa grande mala, gente boa que a gente revelou no golaço, todo mundo é testemunha. No Grill Hall Prazeres da Carne, ele contou a história de novo, o Fábio Roxormani, que é cidadão de agudos como eu, recebemos nós dois o título lá na cidade de agudos, né? E ele é um santista doente, aquele negócio todo. E vamos então à história envolvendo... É uma bomba, segundo o Fábio Roxormani, porque só se fala hoje em Michael Jordan. O mundo hoje se fala em Michael Jordan e pandemia, Michael Jordan e Covid-19. Então vamos à história do basquete, que por que ele se apaixonou pelo basquete, o Fábio Roxormani, que foi testemunha ocular de algo histórico. Ele que contou. Ali pelos anos 70, o menino bauruense Fábio Roxormani veio lá de Bauru para São Paulo. O jornalista Fábio Roxormani estava em São Paulo aqui com seu pai para tratar da vista com o doutor Mais, do Instituto Penido Burnier da cidade de Campinas. Uma vez por semana ele atendia aqui em São Paulo. E o pai do Sormani e o Sormani estavam hospedados na Pensão da Délia, lá na Bela Vista, na região mais ou menos central de São Paulo. Eles foram tomar um pingado na padaria Flor Delis, ali na rua 13 de Maio. E o dono lá é Antônio Alberto Furriel, era um português. Enquanto o nosso querido Fábio Sormani comia o seu forró-bodó com o pai dele e tomando um pingado, entraram três enormes garotos negros de cabelos black power, falando muito alto em inglês e olhando fixamente para a TV Colorado RQ que estava pregada na parede, aquela televisão de bundona grande e tal, branco e preto, daqueles tempos antigos. Eles, os três meninos enormes, eles olharam, falando em inglês, olharam para a TV Colorado RQ, branco e preto, instalada acima do caixa do português Antônio Alberto Furriel. E a TV, por coincidência, na hora do almoço, estava sintonizada na TV Tupi com o saudoso Gerdir Gomes. Olha a foto do Gerdir Gomes aí. Estava também o Geraldo Bretas, grande polêmico o Geraldo Bretas, aí a foto dele. E Walter Abrão, os três estão no céu, Walter Abrão. Os três estavam entrevistando Dirceu Careca, médio volante da ferroviária de Araraquara. É, então, Careca lá, o negro jogador que morreu, inclusive, lá no México, o Dirceu Careca, que fazia meio campo com o Dudu e com o Bazane no time da ferroviária. E o mais alto dos três, pasmem, depois soube-se, era Michael Jeffrey Jordan, ali na 3 de maio, com o brigadeiro Luiz Antônio. O Michael Jordan, que ninguém conhecia, ele apontou para a TV e gritou, Very good, very nice. Ficou apaixonado de ver, ele tinha cabelo black power, de ver o negro completamente careca. Ele disse, em inglês, é claro, olha só que fantástico, um cara negro, sem um fio de cabelo na cabeça, vou ser como ele, tão lindo, tão maravilhoso. Hospedados ali na região, daquela região ali no Hotel Normandia, no centro de São Paulo, na rua Brigadeiro Luiz Antônio, os três garotos americanos eram da delegação americana de basquete da Universidade de Carolina do Norte, em excursão para jogos amistosos aqui, fazendo pré-temporada, aquele negócio todo, lá no Pinheiros, lá na Hebraico, meu clube, e no Paulistano. E os outros dois eram John Hendricks Montgomery, morreu na Guerra do Iraque, e James Clark Stevenson, ele vende atualmente carros em Sennheiser, na Flórida, é um condado ali da Grande Miami, e os dois também exclamaram, vamos ficar carecas também, e foram atrás de um barbeiro, foram atrás de uma barbearia, pagaram a continha lá em dólar e tal, deu uns 15, 20 dólares e foram embora. Ah, pai do céu, mas o resto do mundo, todo mundo já sabe. O Jordan nunca mais deixou o cabelo crescer, virou careca, ficou tão famoso, criou moda no planeta, tornou-se o Pelé do basquete, e o sortudo Fábio Roxormani, hoje na Fox, testemunha ocular da história, virou o doutor NBA do jornalismo esportivo brasileiro. Entendeu? Olha que coincidência, e eu também lá em Miami, eu vi vários jogos do Miami Heat, e eu não entendo nada de basquete, falei para o Sermani nessa época também, puto, eu estava vendo o Lebron James lá, mas ele tem canela grossa, ele falou, deixa de ser burro, não, ele tem canela muito fina, ele falou, o jogador do basquete tem que ter canela fina, o Sermani me explicou, porque canela grossa o cara não joga, e o Sermani também diz que Radilas, no Sírio, jogava mais do que joga hoje o Lebron James. Então, essa história, meus amigos, é de Fábio Roxormani, que também me garantiu uma época que o Lebron James ia comprar a marca, a comprar a marca Clube dos Barbies, lá da cidade de Franca, que é a terra do sapato e do basquete. E eu contei essa história na Band, aí o prefeito da cidade de Franca ligou, ficou entusiasmado, mas até agora, Sermani, pelo amor de Deus, o Lebron James não apareceu em Franca, só mandou emissário, segundo você. Mas, gente, então vamos mostrar o Dirceu Careca, para terminar aqui, o Dirceu Careca, volante da ferroviária, que hoje mora no céu, ele, segundo o Fábio Roxormani, ele fez o Michael Jordan virar careca, porque até aquele dia, na padaria Flor de Lis, na Bela Vista, ele usava cabelo Black Power. É isso aí, e é verdade, hein? Uau!